O professor Wanderlei Luxemburgo disse que o Flamengo terá mais dificuldade nesta temporada. O técnico entende que alguns adversários estão mais preparados, mas também admite que o time do professor Jorge Jesus é o adversário a ser batido. E aí, vocês concordam com o professor Wanderlei Luxemburgo? No fundo, no fundo, o Flamengo vai repetir com a mesma facilidade o que fez no ano anterior? Essa é a pergunta. É a antivisão do fato, né? O que você acha, Bruno? Teoricamente, o Flamengo está mais forte. Isso, sem dúvida. Porque ele, antes tinha uma disparidade muito grande do time titular para os reservas. Agora, ele fez seis contratações de bons jogadores. Jogadores que, a princípio, vêm para ser reservas, porque o time titular estava muito bem, mas que podem ser titulares. O Pedro pode ser titular no Flamengo. Os zagueiros, agora um, do Gustavo Henrique, já começa que o Maris saiu. O Thiago Maia pode ser titular. Isso, então ele contratou muito bem. Teoricamente, ele está melhor do que ele estava. E o grande, então, por essa abordagem, e o grande... Porque o ano passado a gente falou, quem é que vai respirar na nuca do Flamengo? O Palmeiras. Repete a resposta. A resposta é a mesma ou você tem dúvidas? Olha... Acho que o Grêmio também vai vir bem, viu? Sim. O Palmeiras, ele está com o elenco um pouco mais... Não dá para dizer mais fraco. Saíram alguns jogadores, reservas, ele está apostando nos jovens, que são bons, pode funcionar. Acho que é até inteligente o que eles estão fazendo. Mas, assim, eu acho que no elenco, na teoria, no papel, o Palmeiras, ele é um dos que pode alcançar. Mas eu acho que ele não é aquele segundo tão absoluto, assim. Acho que não é tão claro. O Flamengo, o Palmeiras, depois vem o resto. E até ano passado o Santos ficou entre os dois ali. E acho que esse ano ele está, o Palmeiras está um pouco, na teoria, no papel, mais perto de um terceiro, de um quarto do que do primeiro. O Flamengo deu uma distanciada. Você tem essa de Paranaense também, que faz fumaça, o Grêmio. Olha, se a gente levar em conta valor, por exemplo, de elenco, o Transfer Market fez um levantamento agora. Elencos mais valiosos no Brasil. Primeiro lugar, do Flamengo. Segundo lugar, sabe de quem? Do Grêmio. Terceiro lugar, do Palmeiras. Por causa da molecada. O Grêmio passou. O Grêmio passou em valor de mercado. No Transfer Market. Então, só para entender... Tem o PP, tem o... Tem os moleques, é por causa do... O Everton, o Cebolinha, ainda está lá. Então, é isso. Então, você acha que vai... Grêmio e Palmeiras, talvez? Acho que são os mais fortes no papel, na teoria. No papel, acho que o elenco do São Paulo e do Corinthians não são tão ruins, mas são elencos que vai depender do que vai acontecer no ano. Mas, a princípio, acho que o Grêmio e o Palmeiras estão no segundo nível ali, atrás do Flamengo. E o Vampeta? Também, eu acho que, ó, Grêmio... O Grêmio, o Atlético-Planense em casa também, é difícil de ser batido. O Palmeiras também, como o Luxemburgo, essa motivação. Vai ser mais difícil... Você acha que vai ser mais difícil para o Flamengo? Também acho, concordo com o Anderley. Porque, quando a gente pegou a temporada de 2018, o time ia ser batido em 2019, era o Palmeiras. E nas primeiras rodadas, lembra aquilo? Você é campeão de tudo, vai ganhar tudo, todo mundo. E acabou o Flamengo vindo, três, quatro meses depois, arrebentando, né? Mas vai ser muito interessante essa temporada desse ano. E o Flávio? Eu acho que o Luxemburgo tem razão. Acho que o Flamengo vai ter mais dificuldade desse ano. Quando você é a referência, é fogo. É fogo. Todo mundo ganhar do Flamengo vai ser aquela coisa espetacular. O time ia ser batido. E era o caso do Palmeiras no ano passado, né? Todo mundo queria ganhar do Palmeiras, ganhar do Palmeiras e tal. E o Flamengo aproveitou, se ajeitou e veio e atropelou. Foi uma beleza. Esse ano, eu acho que o Flamengo ainda é o grande favorito. Mas o... Vai ser mais difícil. Acho que vai ser mais complicado. Eu não arriscaria dizer que é um Grêmio, um Palmeiras. Porque, às vezes, um time aparece do nada. Dá uma ajeitada e vai embora. Lembra o Corinthians do Carilho? O próprio Santos e tal. Então, eu acho que isso aí, não. Quem é o segundo, quem é o terceiro, não arrisco muito, não. Em tese, o que vocês estão falando, óbvio. Então, partindo de preço, de custo de time. Mas eu acho que pode aparecer alguém aí para atrapalhar a vida dele. Mas ainda é o favorito. O Grêmio fez algumas contratações interessantes. Diego Souza e Thiago Neves são interrogações, né? Que são jogadores talentosos, mas já veteranos. E podem ajudar em um momento ou outro. Mas eu gostei muito dos dois laterais que eles compraram. O Vitor Ferraz e o Caio Henrique. O Vanderlei é um goleiro melhor que o Paulo Vitor, que estava no ano passado. O Lucas Silva, ex-cruzeiro, é bom. O Paulo Santos votando todo mundo. Votando o Alisson, o Pituco, o Santos. Eu acho que o Grêmio... O Grêmio é um time que não tanto faz quem ele contrata. Todo mundo joga lá. É verdade. Não muda nada. Não muda nada, Vanderlei. O Grêmio, você pega o jogador, o cara está morto, chega lá, arrebenta. Pode ver. Então, tanto faz. E ainda contrataram o jogador bom, mas nem precisa.